Para com isso, você sabe disso, teu jeito tá me enlouquecendo Só você não percebe que eu tô sofrendo Passe, desfaça, essa imagem difícil não tá nem aí pra mim Para de me julgar, não machuque assim Só queria que você soubesse que toda vez que você passa o coração enlouquece De amor, de amor Não de repente, não naturalmente, basta você passar perto de mim Fico perdido, sem jeito acanhado, apaixonado assim